Música 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 Amém. 3, 2, 3 mais 1. 4, 2, 3, 4, 3, 4, em termos que há razões 2. Não! O que é isso? Vamos, vamos, vamos Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá A Beatação Huita A Beatação A Beatação A Beatação Lua da�� Lua da equipe E a raiz A Beatação Lua da equipe Vá bá Vá bá Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que é isso? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Amém! Isso é melhor que você goste. Tchau, tchau! Brasil O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é que é o que é o que é o que é o que é? Isso aqui vai ficar É Isso aqui vai ficar assim As pessoas rodarem Mas esse é uma arma Tu vai ter isso Qual é? Isso vai ser uma arma Isso é uma arma Então a gente já traz A gente já traz Nosks O que é isso? O que é que é isso? Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer dizer? A família da escola, então o conhecimento? Que a família? Quem disse que o conhecimento? Se você acha que a família da escola? Você não está pagando mil reais? Tem mil reais mais trinta beijos? Você não está pagando, mas isso é a sliced faltas... Você tem os queiram as minhas mil reais? Como ela não sempre tem piscis? Tja má-te a trinta a centais mil reais em mil reais. Você não está gastando que eu não começo, caderem você? Porque. O que é 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 O que é isso? minha O que é o que é o que é? O que é que é que é isso? Saba, 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 S O que é isso? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é?